A CIDADE NO BRASIL 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 Há muito digo o bom que sai, há muito digo o menos bom que sai, há muito digo que sai. E fizemos uma escolha, de qualquer maneira, uma escolha feita com critério, para chegar assim, de uma maneira instante dos brasileiros, dos verdes, dos amantes. Foi feita com muito critério e com muito cuidado. A questão da explicação do livro Renato, esta escolha é uma escolha da responsabilidade da libraria, aqui partilhada pelo Manuel. De certa forma, também, eleva aqui o nosso painel, em relação às suas, porque nós quando pedimos-lhes, para trazerem os seus livros, pedimos-lhes, com critério, completamente aberto, e assim será. Portanto, a responsabilidade deles é a escolha deles, em termos de leitura, a melhor leitura que gostarem mais do ano de transar. Esta aqui, digamos que há uma questão mais responsabilizada em relação aos leitores que frequentam a livraria, e em relação a isto também, pronto, a responsabilidade aqui é nossa. A começar, o critério foi um critério público, portanto, não há aqui um critério de ensaio, de poesia, não estamos a distinguir. Decidimos escolher estes, podíamos ter escolhido outros, mas, como o Manuel disse, tivemos a preocupação de ser algumas boas referências, digamos, também, para as leituras que possivelmente podem fazer em 2001, e sem mais demoras. Como há português, Hélio Correia, o ABC, que é um extraordinário livro, também é uma edição açoriana. Eu tenho esquecido das editoras. Esta aqui foi da Averne, esta é da Caminho, e esta é da Relógio d'Água. É, portanto, se nós premiarmos também as editoras. Esta aqui é da Publissur, que é uma editora local, aqui dos Açores. Irmão de Tão Curto, Pais das Apagarás, que também apresentado aqui na Virgem de São Mar. Não foi isto que contribuiu para a nossa escolha. O que nós achamos é que é um livro que merece toda a nossa atenção. Quem ainda não oferece este livro, que são pequenas ficções, mas muito bem escrito. O segundo, chama-se Afrontamento Político-Religioso na Primeira República, em redes de um conflito. Trata-se de um livro de um sociólogo, chamada de V. Fernando Fernandes, pessoa catedrática da Universidade do Porto. Trata-se de um livro que analisa o conflito entre a Igreja e os poderes públicos durante a Primeira República. Ele editou o livro em finais de 2009. E, como morámos em 2010, no Centenário da República, mas ainda estamos sempre a tempo de aí buscar, deixou-lhe por bem trazê-lo. O livro tem presentes a tal página. É feito à maneira académica. Portanto, podia ser uma tese académica. Porque é todo ele muito minucioso, muito preciso, com prova, contra prova. Portanto, tem mesmo uma metodologia implícita na estrutura narrativa do livro. Mas, mais interessante do que isso, é a análise que ele faz. E a análise que ele faz, sempre de querer, obviamente, retirar o privilégio da leitura e a descoberta daquilo que ele analisa, é que prova que a República foi útil à Igreja Portuguesa. ...conservadora. Que a Igreja sofreu às mãos dos republicanos e da República. E é um facto. De facto, a Igreja viu-se de um dia, não foi um dia, mas, de uns meses para os outros, desprovida de meios, de recursos, de capacidade de intervenção pública que anteriormente detinha e dos quais detinha o monopólio. Continuando com obras, não agora de gestores, mas ligadas ao jornalismo, trouxe aqui o primeiro exemplar de uma trilogia, a trilogia Milénio, que foi até o José Carlos como recomendou, e que é um livro muito interessante. Um autor que, infelizmente, já aconteceu, começou em 2004, antes de ter conseguido ver o êxito que esta trilogia alcançou a nível mundial, o Steve Larsen, Sueck, ele era jornalista. Esta obra tem muito de alto vibrato, porque ele, além de jornalista de um jornal Sueck, tinha também uma revista, que é que tinha fundado, e a personagem principal desta trilogia é exatamente isso, é um jornalista, que, tal como ele, é um arquivista e que se dedica a expor produções ao mais alto nível económico e político. O jornalismo de investigação tem que haver de ação para aprender aquele leitor menos interessado na parte jornalística, e acho que é uma trilogia que vale a pena ler, ou uma literatura simples. Sou um bom leitor de livros, mas sou, sobretudo, um bom divulgador de música. É a música que me move, sendo que a literatura, às vezes, também se faz aqui um complemento interessante em relação aos discos. E eu escolhi, aleatoriamente, uma série de livros que tenho, que li em 2010. Comecei por escolher, não inocentemente, mas escolhi o primeiro livro que trago, é o Diário da Bicicleta, do David Byrne. Como sabem, é que foi o fundador dos Talking Eds, que foi uma banda emblemática dos anos 80, e que hoje serve para muitos músicos atuais fazerem nascer muitos presentes. Portanto, ele é produtor, músico, artista plástico, fundador dos Talking Eds, e fundador, nas últimas décadas, décadas e meia, de uma editor muito importante na divulgação da World Music, que é a Lua Capó. O David Byrne ia com a banda, e no final dos anos 80 comprou uma bicicleta dobrável, e passou a viajar sempre com a sua bicicleta dobrável para todos os lugares do mundo. Ele foi para Istambul, foi para Manila, foi para São Francisco sempre com a sua bicicleta. E David Byrne, à semelhança de muitos autores, sempre disse que a bicicleta era realmente o meio mais popular. Percebemos que este contacto com a rua, este andar simples com a bicicleta no meio da cidade, realmente dá-nos uma perspectiva atualmente diferente. Eu acho que se comprasse uma bicicleta não tenho, mas se andasse em Ponta Galgada, se as ruas o permitissem, acho que ia ficar com uma ideia diferente da nossa cidade. A Cicleta Galgada Para quem não conhece e pode ser considerado literatura gay, não é literatura gay. Isto é a literatura de um homem que sim, é homossexual, sim assumiu a sua preferência, e que realmente escreve de uma forma tão intimista, tão hilariante, que isto, meus amigos, é o meu Prozac, é o meu Chanac, é o chá de Camila, porque isto é realmente das crónicas, que não são crónicas, isto são histórias disfarçadas de crónicas mais hilariantes, mais inteligentes e mais bem conseguidas que eu realmente já li. Eu fiz um esforço muito grande para criar um critério e acabei por me restringir imenso na minha escolha, porque grande parte da leitura que fiz este ano foram um dos técnicos que em hábito de adultério comprei fora. E, portanto, para sair daqui com as pernas um táctil, eu tenho dois livros que correspondem a um estilo de escrita, que é a troca de correspondência. O primeiro deles é a troca de correspondência entre a Sofia Nelbraina e o Jorge de Sena, e é um estilo, por acaso, que eu descobri este ano também, e é um estilo fascinante, porque nós pensamos que podamos ler uma coisa bastante maçadora que tem a ver com a troca de cartas entre essas duas pessoas, e a verdade é que é uma descoberta ler um livro destes que realmente se constrói numa narrativa que se constrói a partir de uma troca de correspondência. O que foi o Portugal, entre 1959 e 1978, o Jorge de Sena estava a viver no Brasil, praticamente exilado, e ia trocando a correspondência com Sofia Cribeira em Portugal, num regime ditatorial, e, portanto, todas as conversas que eles trocam entre si, e, para mim, não só basta perceber a personalidade destes dois grandes escritores também, talvez os maiores da língua portuguesa, mas também faz um quadro e um retrato daquilo que era o contexto político, daquilo que era o contexto social. No mesmo género, há um livro que foi lançado também no fim deste ano, que eu considero absolutamente fabuloso, que é Os Cantos, é uma obra que já não é estritamente uma troca de correspondência, há uma intervenção narrativa bastante grande da Maria de Filme e da Mónica, mas, pelo meio também, ele se constrói através da troca de correspondência entre o José do Canto e os diversos familiares e os diversos amigos que ele vai deixando aqui e ali. Obrigado. 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 Obrigado.